Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Lhes concedia que falasse Nós desejamos o mundo do menino Que mais esta celebração do Espírito Estamos no Jéssico e no Domingo No Domingo E a liturgia do Espírito Margem de Deus E o Criador propostou o Pai Jesus ser mais próximo da humanidade Precura dentro do nosso caminho Para a vida Vivenciar a mente Assumir as ações A imparistia A apagação A misericórdia E a única paixão Para mais pessoas traídas A feira dos amigos Vamos receber A posição de entrar A perda A gente 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 No céu azul, desvelas continuadas O meu poder, nos cantar a criação Vem caminhar a palavra de Senhor Morte a Deus do Senhor, Morte a Deus do Senhor Vem caminhar a palavra de Senhor Morte a Deus do Senhor, Morte a Deus do Senhor Morte a Deus do Senhor As amas que florem esta O passarinho, amém, de chagarrar Votando a criação, desvelas, sem a니다 Morte a Deus do Senhor, Morte a Deus do Senhor Morte a Deus do Senhor Morte a Deus do Senhor, Morte a Deus do Senhor É sempre o longo logo, ódio, quando eu traz tudo, eu traz tudo. É nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Odar a todos! Ou a paz! Sejam bem-vindos para saudar-nos em abertura. Amirado, caro-meas, Senhor, compraram-nos de novo. que se querendo de dar a sua vida e de dar a sua vida e de dar a sua vida. Somos juntos na misericórdia e na cantada do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que seja o Senhor. Para sempre que seja a sua família, traz-se a parte da Pátria que Deus nos abençoe e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus, Senhor Senhor, que Deus nos abençoe e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor. Consciente de que somos milagre na sua presença. Que o Senhor possa nos abençoe a nossa vida. Que o Senhor se fortaleça por nós e aceite o nosso pedido de perdão. Por todas as vezes que nós nos abençoe o quanto Ele tem feito por nós. Pela nossa graça, pela nossa vida, pela nossa maravilha. Em uma palavra, confessemos as vossas interventores. E merecidamente respiramos, andamos, caminhamos. E merecidamente, nós cruzamos os caminhos dos povos. E ainda sempre conseguimos reconhecer. Que sem Deus, de ser os outros, sem a renda, sem a humildade, nós não somos nada. Começamos a fazer um caminho, pelas vezes que nós queríamos a humildade. Pelas vezes que nós queríamos a humildade. Pelas vezes que nós não fomos humildados. Pelas competências que nós não fomos úteis nos nossos. Pelas vezes de Deus, leçamos a Deus. Deus, o Senhor, devorou-nos ao fim. E eu não sinto, a minha alma é verdade, a alma e a alma do Senhor. E eu não sinto, nós participaremos de uma forma perfeita e humanidade, que tira de Deus o Senhor. Amém. 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 Medade de nós Medade, medade, medade de nós Deus, meu Deus, suspeite o pecado de nós A Deus do nosso obrigado, a Deus do mundo, a vida eterna. Amém. 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 com o vinho, pois suave a vossa graça. Onde nós moramos, Senhor, como vos olhos corrigindo, um grande amor. Vim, Jesus, vai a Deus e alegrai-nos, o nosso coração que ele verá. Pobre e mim, sou infeliz e sofreror, que vos auxilios e levantes, Senhor Deus, cantando. Eu orarei em Vosso nome e agradecer que se o darei de ouvir. Humilhos e sofrerores e alegrai-nos, o vosso coração que ele verá. Humilhos, pedi e esperalidade, o vosso coração que ele verá, se procurarmos no Senhor continuamente. Pois nosso Deus, a Deus, a Deus, aprece os seus erótipos e não despreza o favor dos seus partidos. Humilhos e sofrerores e alegrai-nos, o vosso coração que ele verá. Sim, Deus, virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades da Judáia, a descendência de seus servos, as libertadas, e conseguirão o santo nome do Senhor que nós vamos nos depender e com o Deus, e que estará nos procurar. Humilhos e sofrerores e alegrai-nos, o vosso coração que ele verá. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e animações, soberbidas e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas tem que ir à sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja de Deus. Ele é o príncipe, o primogênito de Deus mortos, de sorte que em tudo o que ele tem em casa. Que Deus se exagregar nele com toda a sua benedude, e por ele reconciliar a si de todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua luz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos chamar a palavra Santo Evangelho, cantando. 341 Amor aqui, Salvez Salve-me do céu reivindicará Por isso meu coração Se a vida mais curar Por mais difícil que seja sem Tua palavra Queremos sorrir Por mais difícil que seja sem Amém. 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 Qual os donos do nosso homem que caíram nas mãos dos santandes? Ele respondeu aquele que usou o misericórdia com ele. Então Jesus disse, Vai e faça a melhor coisa. Palabra da Salvação. Amém. Queridos irmãos, queridos irmãos. Vou amarrar com três frases. Resumem a teoria de uma palavra que escutamos na capa da Série. Na primeira frase, vamos adiar a Bíblia do Evangelho. Os matamentos da reina do Senhor. Quando nós nos reunimos, Nós estaremos com a vida salva e teremos o acesso direto à paz, à alegria, à vida e vida de todos os outros. A segunda frase, nós retiramos da segunda letra. Cristo é o Evangelho de toda a igreja. Ele tem tudo no primeiro lugar. A terceira frase, nós retiramos do Evangelho. O amor é o próximo. O que é o amor é o próximo? Então, Jesus conta esta parábola do bom Samaritano. Sobre o homem, caindo as mãos dos santandes, formaram o que ele trazia, e eles colocaram o que ele está muito mais aqui no outro. Passaram lá o seu celulote, passaram lá o bebê. E ele sempre é criativo. Mas ele estava rindo, comprando a primeira lei. A lei que nós ouvimos é a primeira letra. Qual era essa a lei? É de fato, a palavra de Deus é a segunda letra. É a palavra do nosso corpo aqui mesmo, só que nem também, ela precisa ser bem vivida, e não se devem ver mais dessa lei, como se nós pudéssemos carregá-lo a algo que não possa ser refletido e não possa ser pensado. Quando Jesus pergunta ao jovem, aquele jovem pergunta a Jesus, neste momento, o que eu venho de fazer para ter com graça na minha ideia, aquele jovem sabia os matamentos de Jesus e ele queria colocar Jesus em dificuldades, queria arrumar uma armadilha para Jesus, para ver ser Jesus, mais do que arrumar uma armadilha para protestar, até que encontro Jesus, sabia a lei, até que Jesus disse como Jesus era o fato do nome de Deus, e não crede nem a lei, não falou a lei, não obedece a lei, era como se fosse um peixe, para adivinhar a sacramento de Jesus, Mas Jesus, que menor do que ninguém sabe, rebeca o jovem, doutor da lei, a sacram das virturas, a lei de Jesus, portanto, a primeira virtude. A primeira virtude, a sacram das virtudes, que nós obedeçamos a lei, compramos a lei, vivamos a lei, não nos distanciamos da lei, e ela não estava longe de nós, nem fora de nós, e nisso, santo a justiça do peça, A primeira virtude diz, não podemos colocar Deus fora de nós, nem dentro de nós, nos arredores. A primeira virtude diz que todos nós sabemos, o que é certo e o que é rápido. No coração do grande da consciência do homem, o que é, está escrito. Isso, a partir do senso do mundo, é uma sabedoria que nós adquirimos, logo que nós nascemos. Todos nós sabemos, que nós devemos fazer o que, de lidar o mal. Faça o bem, de lidar o mal. Isso está escrito no coração do cada homem, está escrito na testa de todos nós. Ninguém, vem para a gente que tem que fazer o mal. Mesmo aqueles que matam a ser, os sobrevivores, esses homens e essas mulheres, elas pegam a fazer a sua cabeça. Esse tipo de psicopata, o que eles fazem para eles, e mataram como? Dá o prazer, é agradável, dá o passar por cima de tudo e de todos. Passemos, passemos nesses homens equilibrados, normalmente. E vamos, por exemplo, para os assaltados, os gritos novos, os traficantes. Essas pessoas, por exemplo, que nós descobrimos na comunidade, elas sabem o que serve para o que é errado. Só que, o que serve para eles, talvez não seja sempre para nós. E o que serve para nós, talvez não seja para eles. Mas, ninguém age com o seguinte bem, fazendo mal. Todos nós somos criados por uma lei ontológica, que nos diz que nós devemos fazer o bem e lidar o mal. Também saber, é para quem precisa ser do bem. Só que nós precisamos saber o que é bem, o que é bem realmente. O que é certo realmente. O que é certo realmente. O que serve para você serve para mim, e serve para o outro. E é por isso que os de nós dizem, inclusive, né? Os especialistas, já não sabem, mas o que não tem nada, dizem que são os outros. São eles que causam o suplemento para mim? São eles que roubam para o melhor, avalado para o direito, a liberdade. E por isso a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, e assim sucessivamente. Acho que não dá na beleza. O mundo bem conformado, não sabemos o que é certo. É verdade. Isso aqui. Aí são quatro homens, uma opção de homens. Vemos e vamos, minhas irmãs, quem me ajudar nessa situação? O bem que eu quero fazer, eu não faço. E faço o mal que eu não gostaria de fazer. Paulo tem que ter consciência, e que Deus escreveu no seu coração, no coração humano, que todos nós devemos fazer o bem. Então, devemos trabalhar para o bem. Devemos lidar para o bem. E todos os nossos esforços devem trabalhar para o bem. Porque o homem só é, verdadeiramente. O abro, portanto, tem a imagem, a excelência de Deus. Fico, abrindo e como crer, para o abrindo os seus, se ele age bem. Porque todas as vezes chegamos a gente atuar mal, não nos dá para nós, atraindo a imagem e a ausência de Deus que está em nós. Porque Deus tem o sumo bem. Então, se nós queremos, e de fato era o que nós os palavramos, se nós quisermos continuar sendo filhos de Deus, E depois, criámos a sua vida da segurança, nós não podemos fazer outra coisa sem fazer o bem. Quando nós não fazemos o bem, nós estamos fugindo, estamos ofuscando, para não dizer, apagar ou neutralizar a imagem da graça hora de quem nós representamos. Somos filhos de Deus e, como filhos, devemos agir conforme Deus a Deus. E, como filhos de Deus, nós devemos ser o nosso pai de Deus. E é por isso que Jesus se coloca com ele, para que seja o ícone, o ícone, o ícone, que ele seja o inteiro das nossas atitudes e das nossas ações. Ele, em 179, quer colocar a nossa consciência. Então, quando nós desejamos criar o irmão gerado, consciência do pai, por ele, todas as coisas profetas, as coisas visíveis e invisíveis, aquele creme, em 179, que é o creme mais profundo, que é o nosso amor. Deus, 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 Deus. Aquele creme que nós protejamos nos dias solentos, solentos como o tempo do Natal, na Páscoa. Nos dias mais solentos do ano, nós estamos deixando de colocar como sempre a imagem de Jesus Cristo, que é o alvo da glória, o vencílio e o filho. Aquele que hoje nos aponta o caminho e tem também o nosso próximo. Próximo, a reclamação que vamos dar aqui, neste exato também, é o próximo Angélico aqui da minha vida. E muitas vezes nós pensamos que agora não devemos amar a menos uns aos outros, o mandamento para não amar a menos em todas as coisas e amar o próximo a menos. Mas vezes a gente pensa que o próximo é o nosso irmão da igreja, o próximo é, sei lá, uma pessoa que não tem cuidado, que não está organizada, não está organizada, o próximo que é o reino e o amado. A imagem e a segurança de Deus na hora em que eu falo é questão da igreja. Deixa eu ver. Está aqui. E esse é o pessoal que vem sendo da igreja. E por isso que Jesus deu a resposta. Essa parábola, essa parábola, criou a nossa. Jesus, o que é isso? Olha, por favor. Aquele nome de Caíba, de Confusão, de Confusão, passou por lá, com só essa parábola. Passou por lá em outra pessoa. Mas todas as pessoas não deram bola. Foram-se por um piante, por um piante. Molho, mas nunca. Os piante que têm eternal egoístico e são Duque. Ou renta sobre ele. Para onde é que eles eram? Viam pra igreja. Iam com back, eles não... Não, eu não mas. Antes os piante também, os pianteizam. Vamos. Começam que ele. Ora, essa lei era certíssima. Acha o homem de a cima da lenda Na lenda e em cima da lenda E as vezes nós Em função de cada um deles Nós analisamos o problema E nos esquecemos que Deus acha E se faz presente Nessa pessoa que está melhorada Aí nesse ambiente se esquece Eu vou dizer o problema Eu vou pensar nisso E em toda uma família Não vem comigo Mas na minha casa sou uma chaveira Na minha casa sou um trabalho Na minha casa sou um patata Para tudo que eu amo E para todas as pessoas As minhas abrações Teriam maior valor Se fossem conciliadas As minhas abrações As minhas abrações As minhas abrações É por isso que São Tiago Que melhor do que ninguém Entendeu que há obras A fé sem obras Está completamente morta Nós precisamos conciliar A fé é do lado E as honras do lado As honras do lado E a fé do outro lado Só assim que Jesus Verdadeiro não tem Deus Quem diz amada a Deus E odeia a Deus Esta é a minha ressurreição moral O livro do Alcança Deus quer o amor Mas é um amor concreto É um amor que deve ser vivido É um amor que precisa ser total Dessa pessoa Que está passando mal Que está passando mal Nessa pessoa Que iria invadir para a missa De repente Ela cai Mas é uma missa Não pode atrasar Seu amor é assim Não está aí E um santo Trabalhando para o Senhor Dizia Seu senhor é isso E pelo caminho Viescamento Pode ser algo mais bem O melhor você Alcântese Dando socorro a esse pessoal E ali E esse algo Você oferece Este sacrifício E ajudar a tomar uma galera A ver o Senhor Porque não é a vontade não No sacrifício Sacramentos do Atlético Ele vai salvar O que disse Jesus E que São Paulo vai tomar todo O pensamento de Jesus Que ele come E vem o meu corpo e o meu sangue dignamente, como vivia com as olhas da comparação. Interessa-me ser comunal, se você deixou o seu irmão sem prestar sua volta. Essa parábola que Jesus usou na meus irmãos e as irmãs é uma parábola que nos fazemos de Deus. O sentido de amor de Deus para todos. Só a parábola que nos fazemos de ter o sentido e o mandamento da lei de Deus. Amar a Deus em todas as coisas e amar o coração a mim mesmo. Este mandamento vale o que faz para toda a lei e todos os meus pecados. Aquele jovem respondeu ao Senhor, fala chateadamente. De fato, aquele homem que caiu na glória do sábado do rosto, encontrou o seu próximo. Porque aquele que ele não achou o meu. E Jesus não diz, vai continuar. E faça a mesma coisa. E terá que o Senhor um grande descanso. Esse naio, e faça o mesmo. Jesus está perdido a mim e a capela de nós. Vamos nos mostrar bem. Façamos a mesma coisa. E teremos um tesouro por ele dos seus. Nas palavras do Santo Antônio, e a capela de nós. E teremos um tesouro por ele dos seus pecados. E teremos um tesouro por ele dos seus pecados. Amém. 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 Senhor, Senhor, goitai ao reino, Senhor, e misericórdia, aí de recalhe a ser com o vosso espírito, ensinando a eternidade, nós nos atacamos. Senhor, goitai ao reino, Senhor, de vosso, suscitai à sociedade a defesa da natureza, diretora da obra da criação e o desejo de concretizar com a realação de reconciliação e paz universais, Nós nos suplicamos Segura o Pai Abre as portas do nosso reino Aos nossos falecidos Para que sejam acolhidos Pela nossa misericórdia Nós nos pedimos Segura o Pai Abre os misericordiosos Todos juntos vamos fazer A oração dos famaristas Agradeço o oramento Ao Pai Abre os misericordiosos Sobre os seus filhos Sobre os seus filhos E a sua vida Abre as portas do nosso reino 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 Para que sejam acolhidos Para que sejam acolhidos O nome de Deus Abre a sua família Abre a sua família Abre as portas do nosso reino Abre as portas do nosso reino Apresentei-nos Nossas oferendas Pelo altar do Senhor ao E BC E com o R Baby Take a militia Búsica SONHA Study Amém. 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 Ele sempre dizia, tomai todos o meu bem. Este é o prazo que o Santo Santo de Nova Iberia da Aliança será gravado por todos e por todos para os nossos pecados. Fazer este mundo de uma ordem. Ele sempre dizia, tomai todos o meu bem. Ele sempre dizia, tomai todos o meu bem. Eu sempre dito, tomai todos o meu bem. Ele sempre dizia, tomai todos o meu bem. Comentai-nos ao Pai para a vossa excelência! Comentai-nos ao Pai para a vossa excelência! Enfim, mãos do Pai para a vossa excelência! Tem que cuidar de todos nós! Emài-nos a parça da vida eterna! Comentai-nos a Deus! São Jesus, Jesus! Como somos santos apóstolos! E todos que vêm, nós teríamos sido de uma vida de um lado, e que não ficarmos com Jesus Cristo nosso Pai! Concedê-nos ao Pai para a vossa excelência! Comentai-nos ao Pai para a vossa excelência! Concedê-nos ao Pai para a vossa excelência! E ao Pai para a vossa excelência! Amém. 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 Ele tem o nome de majestade dos céus dos céus. Diz o que me pode mudar por cima, levando-nos a confessar a Deus a Deus em Jesus Cristo, nome de vivência do Céu, que nunca demos nada de nome enquanto caminhamos entre essa vontade. O poder de Deus junto àquilo que vieram de cada um. Senhor, Deus, 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 Deus. Senhor, Deus, 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 Deus. Neste momento, somos convidados para participar da mesa sagrada e receber Jesus Cristo na Eucaristia, Cantando o sacrifício Cantando o sacrifício Cantando o sacrifício Cantando o sacrifício Diz-o que haja o seu coração e que o filho também o amor dos céus. Quero, com firmeza no céu, a tua palavra ficará. Diz-o que, com firmeza no céu, a tua palavra ficará. Diz-o que, com firmeza no céu, a tua palavra ficará. Diz-o que, com firmeza no céu, a tua palavra ficará. Diz-o que, com firmeza no céu, a tua palavra ficará. Diz-o que, com firmeza no céu, a tua palavra ficará. Diz-o que, com firmeza no céu, a tua palavra ficará. Corremos. Nós, Deus pedimos a Deus, que, em amigasito, nos Pai, adestinado, na humanidade, o santo reino de formação dos santos e de abastecimento do Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, que nos convosco, que, em amigasito do Senhor, vi-lo em sem ire庵 para que别am de todos os santos? É M repechente de o Senhor Jesus Cristo, Se은 professor, Horto, 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 Hólo, Horto. Sabono de confinarnya no dito e laboreta-da-da-da-da-da-da-da-da, no amor ap�ienta-da-da-da-da-da rosto. Oração de si on santo rei do confinício do Senhor Jesus Cristo, O Senhor nos veja por vós, com Deus e 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 com Deus. O Senhor nos veja por vós, com Deus e com Deus e com Deus e com Deus. Amém. 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 Amém.